Diz que eu vinha ao Rio, eu ia num pagode que eles tinham lá na rua Já não arde em mim a chama do amor E nem faz palpitar o meu coração Tantas você fez e logo conseguiu Matar de vez a essência da paixão Já não arde em mim a chama do amor E nem faz palpitar o meu coração Tantas você fez e logo conseguiu Matar de vez a essência da paixão Fala professor Sim, hoje não me aceito Estou no meu direito de querer me encontrar Oh sim, ainda guardo no peito Um amor tão perfeito que eu tinha pra dar Tentei fazer você voltar Tentei fazer você voltar Tentei fazer você voltar Farei o PT, mostrar que o amor pra mim não é vulgar assim Não sei qual será seu fim